Eu neguei duas músicas pro Gustavo Lima. Ele gravou, sem a minha autorização, sem falar nada comigo. A gravadora veio pedir autorização pra mim, falei, cara, eu não vou liberar. E por aquilo que pareça, as duas músicas fortes, será que foi saudade também? E disse pro meu olhar, falei, cara, eu não vou liberar. Pô, mas você não vai liberar pro maior artista do Brasil do momento? Falei, cara, não é essa a questão. É, também, por isso mesmo. Não é essa a questão. Essas músicas estão no meu radar pra eu fazer uma releitura delas pra atualidade, né? Pra trazer pro momento. Porque você pega um fã do Gustavo Lima, sei lá, de qualquer outro artista que tem 20 anos, ele não vai lembrar dessa música comigo. E a partir do momento que eu pegar, ele pegou essa música, ele assuma a paternidade da música. Sim, sim. Como aconteceu com outras músicas. Muito, né? História com muitos artistas também. Com muitos artistas. Ele assuma a paternidade da música. E quando você for, se você for mexer com a música, você praticamente perdeu a música. Você vai cantar a música do fulano e tal, que não é. Você vai regravar o Gustavo Lima. Exatamente. Exatamente.